Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês esse doce Ambrosilha, um doce maravilhoso, um doce de origem portuguesa, ele é chamado o doce da alegria, o doce do amor, o doce da felicidade. Por isso que eu quero compartilhar, porque dá tempo vocês fazerem aí, viu, na sua noite aí, no dia novo, olha só, pra vocês comerem aí, que delícia, olha gente, que delícia, um doce maravilhoso, faz aí pra sua família que vocês vão amar. Então, vambora pro vídeo? Olha que delícia, é a Ambrosilha, nosso doce português. Aqui nessa panela tem dois litros de leite, olha só, coloca pra ferver, dois litros de leite. Aqui tem meio quilo de açúcar, esse é açúcar cristal, e tem também um limão ralado, ó gente, ralei o limão, um ralo mais fino, ó, limãozinho ralado. Aí gente, coloca nas raspinhas de limão, ó. Aí tem que ir só pra dar um gostinho no leite, já coloquei o açúcar, e deixa aí pra ferver. Pra esse doce, eu vou usar também seis ovos, e vou usar também alguns dentinhos de cravo, não precisa ser muito, viu gente, porque cravo é muito forte, só alguns dentinhos. Pra dois litros de leite, isso aqui é o suficiente. Tá, 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 tá. Olha aí, pessoal, ó, quando o leite tiver secado bastante, não muito, viu gente, mais ou menos desse jeito, e tiver mais escoradinho, porque lá é cravo, tá vendo, ó? E a gente despeja, aqui ó, ó, o ovo batido, viu? Bate primeiro as claras, depois as gemas podem despejar, viu? Olha só. E o segredo é não mexer, viu gente? Deixa eu cozinhar por baixo, depois que cozinhar, é que a gente começa, levanta nele por mar, eu vou mostrar do jeito que é, viu? Olha só, como que fica, tá vendo? E esse barulho aqui, eu tô cozinhando feijão também, tá? Fazendo doce e cozinhando feijão ao mesmo tempo. Olha aí, pessoal, ele vai parecer que vai derramar, mas não pode derramar, viu? Nem pode mexer, tá vendo, ó? Vai dando um jeitinho aí, vai dando o seu jeitinho, mexendo bem devagarinho assim do lado, ó. Pra ele não derramar, ó, abre no meio, ó. Vem, ó. Tira um pouquinho do fogo. Parar aqui um pouquinho, vamos tirar um pouquinho do fogo, não derrama. Esse doce, ele é um pouquinho trabalhista, mas é um dos melhores doces, viu, gente? Um doce muito antigo, é um doce que, é um doce português que se chama Ambrosia. Um doce maravilhoso, muito doce. Muito bom, tem muitos anos que eu faço esse doce, que todo mundo adora. E eu já tô fazendo ele aqui pra mostrar pra vocês, que é um doce maravilhoso. Pode servir aí, que a gente ama, ó, que é minta, tudo de bom, viu, gente, esse doce? Sim, que é geladinho, é só do mesmo, incrível. Vocês vão adorar. Faz isso aí, dá tempo, viu? Faz, vocês vão amar. Depois, vocês me falam, que delícia que ficou. Olha aí, pessoal, ó. Quando tiver assim, ó, vendo? Bem durinho, ó, e tá na hora de... Ó, como que fica, ó. Ó, ovo cozinhou, tá vendo? Dos dois lados, tá vendo? Aí você vai virando ele devagarinho, ó. Tá vendo? Agora pode dar uma mexidinha, tá? Olha só. Olha aqui, gente, o doce finalizado. Olha que lindo ficou, olha. Ficou grossinho, tá vendo? Eu deixei esfriar bastante. Na verdade, eu deixei o outro dia pra tirar, pra guardar. Olha, gente. Imagina esse doce gelado. Quando ele tá gelado, ele fica melhor ainda a consistência dele. Olha, que delícia, um cheirinho de limão, um cravo maravilhoso. Então, essa é a nossa ambrosia. Faz aí, experimenta, que vocês vão amar. Um doce maravilhoso. E rende, viu, gente? Rende bastante. Muito gostoso esse doce. Então, olha aqui. Esse foi meu vídeo de hoje. Ensinando pra vocês fazer uma deliciosa ambrosia. Então, se vocês gostaram aí, inscreva no meu canal, tá? E Deus abençoa grandemente. Um beijo das receabas. E peço também, se puder, dar um joinha, gente, pra fortalecer o canal, viu? Pra mandar pra outras pessoas poderem estar assistindo também. Eu fico muito agradecida, tá? Um beijo. Tchau. Gente, olha que delícia. Olha a consistência desse ambrosia, olha. Que delícia, gente. Olha, gente. Maravilhoso esse doce, olha. Olha que delícia. Pode fazer aí, gente. Pode fazer. Vocês vão amar. Muito gostoso. Muito delicioso.